Salve, salve família, saudações alvinegras, Netgalo aqui na voz, como é que vocês estão? Bom demais a conta, tudo certinho, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui, canal Netgalo pra vocês. Pessoal, é o seguinte, hoje não tem série com o Brasiliense, o vídeo de hoje não é da nossa série, o vídeo de hoje é um tema específico a respeito de troféus aqui pro Brasfootão de vocês. Eu tô com o meu Brasfoot aqui aberto, ó, todas as pastas originais aqui e a pasta troféus. O que acontece, pessoal, eu vou deixar todos esses arquivos aqui, são 133 troféus pra vocês estarem baixando e tá colocando no Brasfoot de vocês, tá? O link de download vai ficar na descrição do vídeo, embaixo aí, só vocês olharem lá, entrarem no link, fazer o download e instalarem no Brasfoot de vocês. E aproveitando a deixa aqui, eu vou comentar pra vocês, algumas semanas atrás a gente fez dois vídeos relacionados aí, foram dois packs, o primeiro pack brasileirão série A, B e C e o outro vídeo sobre o pack sobre seleções, uniforme de seleções pra vocês estarem fazendo o download e tá baixando no Brasfoot de vocês. Super atualizado, tanto os uniformes como esses troféus aqui, os troféus aqui pra vocês estarem baixando e colocando no Brasfoot de vocês. Vocês têm duas opções, pessoal. Ou vocês copiam e colam, ou vocês recortam e colam. Não tem segredo, muito simples. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui que eu vou estar ajudando vocês da melhor forma possível. Comentando sempre, né, de todos os vídeos que eu faço, eu sempre tô respondendo todo mundo, beleza, pessoal? Recado dos dados, eu acho que é isso, né, vai ser um vídeo muito curto, muito breve, muito rápido. E outra coisa aqui, pessoal, lembrando a vocês, em breve a gente volta com as lives, tá? Já vieram cobrar nos comentários de alguns vídeos aí, se eu vou retornar com as lives, eu vou sim. Tô esperando o Brasfoot 2022 aí chegar, espero que chegue, né, a gente tá no aguardo do Brasfoot 2022 aí, pra gente tá retornando com a nossa live. Já que a nossa série com o Brasiliense já tá se encerrando, a gente vai tentar, vamos chegar no nosso objetivo com o Brasfoot, que é ser campeão da série D com o Brasiliense. E depois disso, a gente retorna às lives e a gente faz uma série, faz um vídeo de review aí do Brasfoot 2022, como que ele vai ficar, como é que ele vai estar. No mais, os outros vídeos aí, vai ser vídeo de conteúdo específico, como eu sempre faço aqui toda semana. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso, né? Ah, outra coisa, pessoal, agradecer mesmo de coração, a gente chegou à marca de 800 inscritos no canal, a gente passou dessa marca de 800 inscritos, então eu só tenho que agradecer aqui do fundo do meu coração. Sem vocês aqui no canal, a gente aqui do canal Netgalo não é ninguém, eu não trabalho sozinho nesse projeto aqui. Lembrando, dizendo a vocês que a gente não tem um intuito muito alto, nada financeiramente, enfim, foi apenas por diversão. E com isso, a gente aprendeu a gostar disso aqui, então não tem como mais deixar de lado, não tem como abandonar. Aprendi a fazer, aprendi a gostar, enfim, não tem jeito. Agora tem que tocar o barco e ver onde que a gente vai chegar com isso aí, beleza, pessoal? Então é isso, né? Eu acho que eu falei tudo o que eu tinha que falar para não falar demais para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Pessoal, continue acompanhando a série, continue acompanhando os conteúdos aqui do canal, para você que não é novo, para você que chegou aqui de paraquedas, enfim, inscreva-se aí, deixe o like, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do canal, beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até os próximos conteúdos aqui do canal. Saudações, Alvinegras, NetGala aqui, valeu, pessoal, tamo junto, aquele abraço, valeu e falou!